Opa, e aí galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem, mais uma vez que eu ia perguntar Essa vez aqui mais um videozinho Mais um nosso querido Seidei né cara Vamos lá pra mais um E dessa vez galera, antes de sentir Eu preciso deixar aquele likezinho, se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho, pra você também não perder O vídeo do canal, e também é claro Não deixando mais na semana um membro né cara Com certeza, temos mais de 250 vídeos exclusivos pra quem é membro Todo dia tem conteúdo novo Tem conteúdo antecipado Tem uma conferida que vocês vão gostar Tá bom? Pro pessoal aí que já é membro Obrigado pela força que vocês dão Ajuda demais, agradecimento em especial Pro Gabriel, pro T-Flash E pro Zeke Obrigado, vamos lá né cara Conforme eu digo que ele tiver esse apoio incrível Que você não aprende a minha verdade, você tem que agradecer Agradecer em especial aí nossos queridos T-Flash, Gabriel e Zeke E cara, sem mais longas agora mano, bora lá Aham Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Um, dois, três, dois Também Amém 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 Altyom Eu não gostei do olhar desses caras não, viu Esses aí que estão sendo presos, né É, mas Tô dizendo, eu não gostei, mano Esse aí não, se quando eles saírem Ah, vai, vai Óbvio, óbvio, esses caras É curiosíssimo Opa, ó Será que aí ele não consegue mandar uma carta Pra menina lá da capital, né Ele falou, ah, vou te mantendo atualizado, tá ligado Ele já tá numa cidade, ele poderia tentar, né Mesmo que demorasse pra burra, acho que uma hora chegaria lá Ah, que da hora essa colher aí, pra poder apoiar o macarrão É É, agora o maluco vai ficar mais de boa, né Salvou lá a pátria, pá A animação desse EP tá meio estranha até agora Ah, tem bastante, bastante, bastante frame parado, né Ah, então Eu parei também na cidade, então Ficou dois, três segundos no frame No cavalo de paradaço É, vamos ver como é que vai fluir o anime agora Porque agora tá bem, ah, tipo Não tem um bagulho que vai seguir, tá ligado Não tem um arco aí, tá ligado Tem, tem um vilãozão lá, mas Até agora não é mais nada, né Um presentinho, né A mulher deve estar toda feliz Opa, o cara vai pagar É, vai bancar É, então É o mais caro, certeza É, rapaz Ficou bom mesmo Legal Olha o mini espelhinho, é da hora Barrinhas É, rapaz Tá afiado ele Aí, ó Duas barrinhas de prata Certeza que ela gastou nem uma barrinha de bronze Pra fazer esse bagulho aí, mas Então Mandou a mina, mandou a mina, ela trabalha mais hard Hã Que isso Tá, galera, tá, você covardou, né Hã Nossa Os moves dele, mano Hã Isso Nossa Suave, véi Você viu Hã É, essa aí deve ser uma samurai segurança, né Ó E ó A PM, ó Sim Tu tô falando Ele pega e fala Vamo embora Tem certeza Óbvio, né Ele querendo ou não Ele ainda é procurado lá na capital Se tiver alguém lá na capital É, é a Ana Ele conhece o jovem, né Ai, nossa Se conhece Coisa boa, acho que não é aí, hein É, tô achando aqui Tá, eu tô dando cavalo Ele só sai de fim Mas até ele ficou curadinho Ele se viu, né Aí, vou avisar pra ele, moleque Tu vai ter que se mandar, ó Tá ligado Que chegou a carta aqui Falando que tá procurado Eu acho que é isso, né Que a carta tá procurado, né Ah, era da mãe dele É, a gente tá tão preocupado Com a capital, né Ó, família real Nossa Cara, mas você sabe Quem que é mais real Do que Que é família real Aham, exatamente Sei muito bem O que você tá falando, velho Os membros do canal, né Ah, mas é claro, né Mas não esquece o vídeo já pronto Contecipado Animes exclusivos Tudo extra Nossa, vale muito a pena Ah, aí é tudo real, né Cara, virou membro Tá lá, né Na hora Descrito vídeo já pronto, filho Você tem, ó Você tem animes como, por exemplo Code Gears Full Wars Monster Entre muitos outros, né Cara Claro Parasar de Tokyo Ghoul É coisa demais Entre várias, né Ó Mano, tá tão calor Que tá voando Aquele ciriri Tá ligado Aham É, esse eu não gosto É horrível É É Tô louco Que pô Essa Nossa, mas Mal déjà vu, né Aham A mesma coisa aconteceu com ela Com a menina E ele, né Foi Ó Olha, o rei Caralho, é da hora, né Uhum O rei acobertou Acho que o rei ia mandar as mãos lá atrás deles Não sei o que Ixi E você sabe que isso daí pode desencadear uma guerra Porque ele tá procurado lá no outro reino Imagina se o Venom pô Ele é o príncipe de tal outro reino Nossa Aí, ó Aí, ó Tu tava falando de arco Acho que eu já tive aí Previ um pouco do futuro Do possível arco aí Mas não dá pra ter certeza, né Sim, vamos ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto